Motivação Confiança Dedicação Companheirismo Responsabilidade Responsabilidade Deputado 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 Olá, o meu nome é Renato e sou o Presidente da Lista S. A lista onde encontras a união, espírito de equipa. Um lugar onde todos lutam por um igual objetivo, fazer da tua escola um espaço onde sintas melhor. Lutamos todos pelas mesmas coisas. Lutamos por igualdade, por respeito. Pretendemos não só melhorar o presente, mas também garantir um futuro pacífico e harmonioso, pois a escola somos nós e o futuro dela não depende apenas de mim ou de ti, mas sim de nós. Por isso, herte conosco. Deixa-nos ser a tua voz. Deixa-nos lutar por ti, por os teus interesses, pelas tuas ambições. Deixa-nos ajudar-te no que precisares, pois nós estamos aqui por ti. Sim, por ti, pois para nós tu és o mais importante e como tal, o melhor para ti será sempre o melhor para nós. Contigo, esperamos imortalizar momentos de alegria, momentos de aprendizagem. Queremos reunir contigo memórias que nunca esqueceremos. Queremos contigo pôr um ponto final nas injustiças e proporcionar igualdade. Atreve-te a sonhar. Deixa-te contagiar pelos nossos sonhos. Se é tudo aquilo que esperámos que sejas, uma pessoa forte e decidida, que não tem medo de enfrentar os problemas. Pega o silêncio. Vota S. Vota S porque nós te ajudamos a tomar as melhores decisões. Vota S porque a S é uma família. A tua família. Junta-te a S, ser solidário, ser sensível aos assuntos que te rodeiam, valoriza aquilo que realmente te importa, ajuda aqueles que mais precisam e juntos marcaríamos a diferença. Acima de tudo, porque a S nunca esquece de ti. Nós somos S. A S, ser solidário, ser solidário.